A parte da Incora em Ion. Pior que não tá mostrando. Deixa eu ver se tem que fazer mais alguma coisa. Ah, eu tenho que falar com a FeuSafe. Eu não falei. Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, cara. É o que que tu tava falando? O que foi que tu perguntou? Hein? Tchau, tchau. 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 É uma dádiva do viajante. Nem pra mim, nem para o Gal. Ou será que sim? Ikora. O que foi? Fissuras possuídas. Feitiços defensivos também. Os possuídos. Fissuras possuídas. Por que os possuídos estão aqui? Eles não têm líder. O Oryx está morto. Os possuídos serão sempre atraídos pela energia do viajante. Eles não são mais decaídos, colmeia ou cabais. Oryx os transformou com os poderes sombrios que roubou. Ele... Espera. Será que o Gal pretende fazer o mesmo, mas com a luz? Deve ser isso. Tchau. O que é isso? 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 Faça o que é preciso Detenham os possuídos Parece que os possuídos estão conjurando algum tipo de portal Detenham eles! Sem dúvida que eles verbos irracionais pretendem invocar cada um dos seus amigos espectrais para demorar esta lua O que é isso? O que é isso? Pronto, parece que a gente fechou o portal Então por que eu ainda estou vendo os sinais anormais de neutrinos? Aguenta aí, a gente vai dar uma hora A gente com certeza não fechou Arrumem essa bagunça, seus tonos Portal fechou o portal fechado, tudo limpo Ikora, eu sei que esse lugar é importante pra você, mas não há nada pra mim aqui em Aion Eu só tenho mais uma vida pra dar E eu a darei com prazer para deter o Gal Partimos agora Não seja tão apressada E Coroner Ray, precisamos conversar E você, guardião intrometido Tem umas coisinhas para lhe dizer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.